Quando eu decidi morar aqui na Itália, tinha um pensamento quanto à língua italiana que me aterrorizava. Era o seguinte, algumas pessoas me disseram assim, Ah, você vai morar na Itália, mas você fala italiano? Ah, eu tô estudando italiano. Mas o que adianta estudar italiano se na Itália eles falam o dialeto? E vou te dizer mais, cada região tem um dialeto diferente. Gente, só de pensar que a Itália tem 20 regiões e que cada um tem um dialeto diferente. Tá bom, aí eu vim com a cara e com a coragem. E o que aconteceu logo que eu cheguei no meu percurso aqui com a língua italiana, eu cometi algumas gafes, alguns micos, uns incidentes linguísticos, que inclusive até gravei um vídeo sobre isso lá no YouTube, você pode ver. Eu vi de um lado tramezino, que ali eu achei que a pessoa estivesse falando o dialeto comigo, aí eu fui responder, não tinha nada a ver, nem aquele micão. Tudo aquilo aconteceu porque eu estava com o pensamento influenciado nessa questão do dialeto, que eu estava com medo do dialeto. Após esse episódio, o que eu pude constatar? O dialeto não existe? Claro que o dialeto existe. O dialeto é regional? Não. Não tem 20 dialetos na Itália. Tem incontáveis dialetos na Itália, porque não é somente regional. Mas ele varia de cidade a cidade. Eu estou aqui agora. Se eu for a 10 quilômetros de distância, pode ser que encontre ali pessoas falando um dialeto diferente do que se fala aqui. É uma coisa incrível. Porém, o que acontece é que a língua italiana é a língua oficial da Itália. O dialeto é considerado uma língua à parte. Então, se você vier para a Itália falando italiano, você vai se dar muito bem. Nenhum italiano vai tentar falar o dialeto com você. Por quê? Porque o dialeto é uma coisa muito familiar. O dialeto é uma língua. Cada dialeto tem uma história por trás. Não é só uma questão linguística, mas é uma questão histórica. É como o clube do bolinha, sabe? E nasceu ali naquele meio e vai falar o dialeto. Porque algo é como se fosse uma linguagem usada somente dentro da sua casa. E quando você vai fora, você fala uma outra linguagem que as pessoas conhecem. O dialeto é isso. Naquela cidadezinha, vai falar aquele dialeto e eles vão falar somente entre eles. Somente entre pessoas que sabem que o outro entende e com quem tem intimidade, inclusive. Nem todo italiano, por exemplo, de Milão, vai conhecer o dialeto de Nápoles, por exemplo. Pode ser que o milanês não entenda o napolitano, o napolitano não entenda o veneziano, o veneziano não entenda o siciliano e assim por diante. Eu amo dialetos. Eu gosto de observar as diferenças. Inclusive, cada dialeto, dependendo do local da Itália, ele tem uma influência linguística, dependendo da dominação que houve ali naquela região e tudo mais. Tem aquele dialeto mais puxado para o espanhol, tem o dialeto mais puxado para o francês, para o árabe. Tem, inclusive, o dialeto veneziano, que é aquele mais parecido com a nossa língua portuguesa. Então, fiquem tranquilos. Nenhum italiano vai falar o dialeto com você, sabendo que você não faz parte daquele clube do bolinho. Ah, mas eu queria tanto aprender o dialeto da cidade da minha mãe, do meu bisavô, do meu pai, do meu avô. Tão bonito. Eu tenho certeza que os residentes daquela cidade, se você expressar essa sua vontade, eles vão querer te ensinar o dialeto. Eles vão querer te mostrar porque o dialeto é algo que orgulha muito quem fala. Porque faz parte da história, da vida daquela pessoa. Olha lá. Tchau.